Eu me cobro bastante, eu acho que quando ela começar a entrar, a gente vai dar bastante alegria ao nosso torcedor. Eu acho que esse último jogo que eu fiz em casa, na minha opinião, foi um jogo bastante bom, só faltou o gol, eu acho que as coisas vão caminhar conforme a gente vai trabalhando dia a dia, as coisas vão acontecer e eu espero que no jogo de segunda-feira contra a Portuguesa a gente possa fazer um grande jogo e que esse gol possa sair, mas ter tranquilidade, sem ansiedade, para que as coisas possam acontecer naturalmente. Isaac, primeiramente, boa tarde. Em relação a essa carreira, você já passou para o Red Bull, no CRB, é o período que você está há mais tempo sem balançar a rede aqui no Botafogo? Com certeza. Por onde eu passei, sempre fiz gols e aqui não vai ser diferente, é como eu acabei de falar. Vai ter a hora certa, vai ter o momento certo, você trabalha para isso e eu tenho certeza que no decorrer do campeonato as coisas vão começar a encaixar e os gols vão começar a sair. Eu vou dar muitas alegrias para o nosso torcedor do Botafogo. No jogo contra a Portuguesa lá no início, o Alemão acho que vivia uma situação muito semelhante à sua. Ele fez um gol contra o Ipiranga de pênalti, mas também o último jogo dele que ele marcou foi contra o Capivariano, com um tempo sem marcar e as chances apareciam para ele. Contra a Portuguesa foram três, ele marcou as três e depois marcou mais dois e assumiu a liderança e acabou saindo do time. Você espera agora ser o Isaac na vez da Portuguesa, mas aqui em Ribeirão Preto, tirar isso aí e dar uma de alemão, até porque ele tirou o mau olhado dele na partida contra a Portuguesa, quem sabe fica você agora. Você acha que é o adversário correto à Portuguesa? Não, podia ser qualquer outro adversário. Eu acho que a Portuguesa não vive um momento bom e a gente vem num momento não de vitória, mas que a gente vem de um resultado bastante bom fora de casa. A gente tem dois jogos dentro de casa para que a gente possa dar uma subida bastante na tabela. A gente sabe do potencial dos jogadores que tem lá na Portuguesa, a gente respeita, mas a gente joga dentro de casa. A gente precisa desses três pontos, vamos atrás desses três pontos porque só a gente vai brigar para que a gente possa ter uma vaga na classificação. Só queria que você arriscasse o placar. Eu acho que em decorrer do jogo, quando a gente fizer o primeiro, vai sair o segundo e aí a partida que vai dizer, a gente não pode chegar aqui e desprezar a equipe da Portuguesa porque a gente ganhou lá num placar elástico. Acho que a gente tem que respeitar, até porque é um clube que tem nome, tem história, então dentro de campo que a gente vamos fazer o primeiro, o segundo e aí a gente sabe o que vai acontecer. Isaac, você ficou de fora do último jogo, né? Você chegou a ver o jogo do Botafogo, melhores momentos, enfim, porque o Botafogo cria chances, mas tem essa dificuldade de colocar para dentro. Se criar, continuar criando essas chances, você vê que a probabilidade desses gols saírem é grande? Com certeza. Eu vi os lances contra a equipe do Boa. A gente era para sair de lá com os três pontos, mas não aconteceu. A gente agora tem um jogo dentro de casa. Como o Márcio falou, falta um pouquinho de gana da gente ali na frente para poder estar concluindo a gol. E eu acho que a gente tem essa semana aí para trabalhar, o jogo só segunda-feira. E eu tenho certeza que no jogo de segunda-feira a gente vamos ter essa gana, vamos ter esse prazer de estar colocando a bola para dentro, para que as coisas voltem a estar do nosso lado, né? Acho que a gente está criando muito, estamos trabalhando bastante sério. Acho que a gente tem que ter essa oportunidade de estar colocando a bola para dentro. O Isaac, para fechar, não é segredo para ninguém, o Botafogo está buscando peças para reforçar o ataque, até porque perdeu jogadores que vinham a ser importantes, como o Alemão e o Samuel Santos. Você hoje é o 9 do Botafogo. Como é que você está vendo essa movimentação da diretoria em busca de mais atacantes, de mais opções para frente? Fica tranquilo também em relação a isso? Com certeza, quem chegar vai chegar para somar, vai chegar para nos ajudar, até porque a competição, tem bastantes jogos aí, não tem cartões, você pode ficar fora, como eu fiquei do jogo fora agora, o professor teve que quebrar a cabeça ali para colocar um ataque ali, e quem chegar vai nos ajudar. Acredito que nosso grupo é um grupo fechado, um grupo forte, o intuito é só de classificar o Botafogo e subir para a Série B. Fica tranquilo também em relação a isso,